Gato espirrando, com os olhos lacrimejando, talvez uma secreção, um nariz, uma descarga nasal. Talvez o seu gatinho esteja sendo vítima do cálice vírus felino. Nesse vídeo, vamos abordar mais a fundo esse vírus, para você entender se de fato o seu amiguinho está passando por essa situação e o que você deve fazer. Já temos um vídeo aqui no canal falando sobre o herpes vírus felino, que é muito semelhante ao cálice vírus. Eu recomendo que você assista lá depois desse vídeo, tá bom? O cálice vírus felino é conhecido por sua capacidade de espalhar-se facilmente entre os gatos, ou seja, ele tem um alto grau de infecção e contaminação. Por isso, se você tem vários gatos em casa, ou então tirou o seu gato da rua e ele está nessa situação, é muito provável que ele esteja sim acometido por esse vírus. O vírus possui uma alta taxa de mutação, o que pode dificultar o desenvolvimento do tratamento e também na formulação de vacinas eficazes contra ele. O cálice vírus felino é secretado nas secreções nasais e salivares do gato, tornando a transmissão direta entre os gatos um processo muito, muito comum. Uma característica preocupante desse vírus é que mesmo animais saudáveis, ou seja, ainda podem ser portadores e transmitir o vírus por até um ano após a infecção. Isso torna o controle da disseminação do vírus muito desafiadora, pois gatos aparentemente saudáveis podem ser portadores assintomáticos e veículos da infecção. Certo? Vamos continuar esse vídeo falando agora sobre os sintomas, tratamento, o que você deve fazer se o seu gato está nessa situação, mas deixa o seu like aí antes de mais nada para a gente continuar, tá bom? E quais são os sintomas da doença, do cálice vírus felino? Vamos separar então, primeiramente, que tem sintomas respiratórios, como por exemplo, esforço de respirar, esfios frequentes, corrimento nasal, que pode virar, é claro, uma secreção mais muco-purulenta, com presença de muco, tosse, também podemos associar esse problema a problemas bucais, por exemplo, como úlceras na boca, língua ou lábios, uma gengivite, que é a inflamação da gengiva, uma salivação excessiva, que é o que a gente chama de cialorréia, o animal também pode apresentar problemas alimentares, conjuntivite, febre, inflamação das articulações, que é o que a gente chama de artrite, letargia, perca de peso, pneumonia, em casos mais graves. Com relação agora ao diagnóstico do cálice vírus felino, é feito com base no histórico clínico, a amnese, avaliação física do gato e teste de anticorpos. A detecção direta do vírus pode ser realizada através da técnica que a gente chama de reação em cadeia de polimerase, que é o PCR. Agora, antes de falar do tratamento e da prevenção da doença, deixa o seu like aí nesse vídeo, não custa nada para você, me ajuda bastante aqui a trazer cada vez mais conteúdo sobre gatos para o canal, e me incentiva a cada vez mais ajudar pessoas aqui no YouTube. Com relação agora ao tratamento do cálice vírus felino, como que é feito o tratamento? Uma vez que essa doença não tem cura específica, o tratamento é paliativo. O que significa isso, Vitor? Tratamento paliativo é dar suporte ao animal diante das alterações que ele apresenta. Então, se o animal está desidratado, é necessário manter esse animal internado, fazendo uma reidratação. Se o animal tem infecções secundárias, o que acontece com muita frequência, como ele fica imunossuprimido, fica mais fraquinho, ele fica mais suscetível a outras bactérias, por exemplo. Então, a gente trata essas bactérias, acaba com elas com o uso de antibióticos, por exemplo. Isso vai depender da bactéria. Em casos em que o animal não está mais comendo, o veterinário pode usar uma sonda nasoesofágica para fazer uma alimentação forçada. Também usa bastante de anti-inflamatórios, como a prednisolona, por exemplo, em casos mais graves, onde a doença já está seguindo para um grau inflamatório. E em outras situações, se o animal apresenta, por exemplo, problema sério na gengiva e na boca dele, como um todo, pode acontecer do veterinário fazer a retirada dos dentes do animal. Se ele já estiver acometido, por exemplo, na gengiva dele. É uma conduta menos comum, mas também pode acontecer. De forma alguma, eu recomendo que você, de forma discriminada, dê anti-inflamatório, antibiótico para o seu gato aí na sua casa. O ideal, nesse caso, é que você leve o seu animalzinho para o veterinário para que ele avalie melhor o seu animal e consiga chegar desse diagnóstico ou então, se tudo der certo, melhor ainda, se ele puder descartar essa hipótese. Mas jamais medique o seu animal aí na sua casa sem uma indicação veterinária. Qual que é a prevenção para você evitar que o seu gato tenha esse problema? Se ele já tem, precisa fazer o tratamento, o diagnóstico, mas a prevenção vai ajudar também a não aumentar a carga viral, não prejudicar ainda mais o seu animal com outras doenças. Então, evitar que o gato tenha acesso a áreas com grandes populações de felinos desconhecidos, como em ruas, comunidades de gato, gatil, enfim. A vacinação múltipla é uma medida preventiva também muito eficaz, muito embora esse vírus seja altamente mutável. A limpeza regular do ambiente dos gatos com água sanitária ajuda a eliminar o vírus no ambiente e reduzir o risco de infecção. Mas muito cuidado, retire o animal do ambiente antes de fazer a limpeza com água sanitária. Você não quer intoxicar o seu gatinho aí na sua casa. Se inscreve no canal aí, se você está gostando do vídeo até aqui, porque em resumo, o cálice vírus é uma doença contagiosa que afeta os gatos e pode causar uma variedade de sintomas, incluindo problemas respiratórios, como gato com o lacrimejando, gato com descarga nasal, gato espirrando, lesões bucais, enfim, como eu já disse. O tratamento normalmente é feito através de uso de anti-inflamatórios, antivirais em alguns casos, em alguns casos antibióticos, dependendo se o animal tiver uma infecção secundária, e a prevenção é sempre através da vacinação e do controle do ambiente populacional onde o gatinho está inserido, certo? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu peço, deixa o seu like aí, porque eu estou trazendo todo dia conteúdo aqui para você que tem cão e gato em casa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu te vejo no próximo vídeo e até mais.